Música Sei que já sou uma agenda Mas o que a luz pode custar com você Que o limite, cor, pro espírito, paixão Não esconde o que sente Tampouco eu, tampouco eu Fico contente, sorridente, apalpado ao lhe ver Quanto mais eu tenho, mais passo a pertencer Pertencer, pertencer a você Já que ninguém é de ninguém E no fundo de seus olhos vejo uma interrogação Digo a mim mesmo, não esquente Bola pra frente, não tenha preocupação Pois quero ele ver Dançar Ah, deixa acontecer Beijar E se você estiver feliz Eu também vou estar Vou estar Vou estar Eu hei de estar Vou estar Vou estar E já estou Me desculpe eu não ter Mas mesmo muito além de ser O que eu queria mesmo Era cantar pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Eu também vou estar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Joaquim das Candongas